Aô manos, como é que vocês estão pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal aí rapaziada E hoje estamos aqui com mais um apresentando mods pra vocês pra dar uma notícia muito boa pra galerinha que joga no console né galera Você que joga no seu PS4 aí mano, no seu Xbox One né galera Cara, tô trazendo pra vocês mais um modzinho da Farm Central Sul A Farm Central Sul é uma equipe que tá muito embrasada aí na criação de mods e tentando enviar eles pro console galera Eles tão dando aí uma moral pra vocês tá galera Então vocês aí que não conhecem a equipe da Farm Central Sul, eles tem uma página, tem um grupo onde eles postam várias novidades aí Você que quer conhecer, eu vou colocar o link do grupo deles na descrição pra vocês ou no primeiro comentário, beleza? O download desse mod galera, é simplesmente você vai na aba mods lá, tá do próprio jogo Você vai pôr na categoria mostrar todos os mods, tecnologia de fertilizante e vai baixar ele, tranquilo? Depois você vai só reiniciar seu jogo que ele vai aparecer pra vocês lá pra você baixar E galera, eu não conheço mod, a gente vai conhecer junto aí tá Mas antes de ver ele galera, eu quero ir convidar vocês aí Que amam esse mundo da agricultura assim como a gente, a se inscrever no canal tá rapaziada E se possível deixa aquele likezão pra gente, caso você tenha gostado do vídeo Ou se esse vídeo te ajudou de alguma forma, beleza? Você vai ajudar a gente demais, vai dar uma moral pra gente E anima a gente a trazer cada vez mais conteúdo assim pra vocês né galera Eu vou avisar vocês do mod de console Vou trazer bastante mapa, bastante mods aí também, só pra PC né galera Infelizmente, os mods pra console são difíceis pra fazer e colocar Mas sempre que der eu vou trazer pra vocês, tranquilo? Pode ficar sossegado que a gente mostra E galera, o mod então ele vai tá na categoria de fertilizantes aqui tá Na ferramentas e na categoria proteção de fertilizantes Deixa eu ver isso aqui galera, pra me ver certinho Ele fica na categoria aqui galera, ó Tecnologia de fertilizante E o mod da vez vai ser um VibraFlaw 1500 galera É um mod muito top aí, pelo que eu entendi tá Bastante bacana Não entendo muito bem da vida real de qual seria esse implemento Eu acho que eu não cheguei a ver ainda Mas eu tenho certeza que tem uns caras aí que vai conhecer e vai falar pra nós no comentário, beleza? Então você que manja galera, comente aí mano Comente logo aí Pra gente saber né, pra dar aquela moralzinha pra gente Então o que a gente vai fazer galera? A gente vai arrendar ele E vamos pegar nosso fietão né galera Vamos aproveitar que tá nosso fietão aqui Pra gente conhecer esse mod Esse vídeo vai ser um videozinho mais rápido pra vocês Só pra anunciar né galera Eu sei que aqui é um modzinho só tá Então por isso vai ser um videozinho mais rápido Mas como eu falei pra vocês galera Eu vou tentar trazer esses vídeos bem rápidos Pra avisar vocês aí Que saiu esses mods né Pra vocês ficarem felizes e jogarem aí né rapaziada Então o que a gente vai fazer galerinha? Pra gente poder testar esse coisa aqui A gente vai ver primeiro o que ele consegue Passar aqui né galera O que ele suporta Pelo que eu tô entendendo Ele coloca tanto calcário quanto fertilizante galera Isso é uma coisa muito top tá Então esse modzinho dá pra colocar qualquer coisa Porque esse original do jogo galera Ele só coloca fertilizante Não vai calcário Então esse mod aqui é uma ótima pedida Tá 9.500 litros Não, 9.500 litros Aumenta a doidana aqui galera Ele custa 9.500 reais E tem uma capacidade de 1.500 litros Beleza rapaziada Então vamos apertar um F11 aqui Vamos encher ele aqui de calcário primeiro né Pra gente ver como é que ele tá aqui O tratorzinho deu até uma sentada Mas olha que bonitinho que ficou esse aqui galera Manos eu vou te falar pra vocês Rapaziada eu vou desengatar esse aqui E já como a gente tá com Com o modzinho raiz Vamos pegar um trator raiz vai Eu não resisti tá galera Então vamos aqui na categoria da Farm Centro-Sul E vamos pegar Vamos pensar galera Vamos ver o que que tem pra gente pegar aqui Não vamos na categoria de tratores pequenos Vamos pegar um Fordinho vai Eu acho que um Fordinho combinaria muito com isso aqui né galera Ah 53 simples Vamos pegar um simplesão Só pra ficar mais top ainda né galera Apesar que esse aqui Ele não tem um engate né manos Ah ele não tem galera Vamos ver esse aqui Esse aqui também não tem Vou 3 pontos Deixa eu ver se é certinho galera Se eu não tô endoidando aqui Mas eu acredito que teria que ter essa peça aqui Pra ele poder engatar bonitinho Isso aqui que a gente vai ter que fazer Vamos pegar um Macei vai Vamos ver se o Macei tem O Macei tem galera Vamos pegar a roda Firestone Com um pneu fino Beleza Bonitinho Do jeito que a gente queria galera Então vamos dar aqui um Tab né Vamos pro nosso Macei E vamos engatar o implemento E lá ver como é que ele fica Tratorzão muito raiz né galera Um tratorzão que várias pessoas gostam E tem um sino tocando aqui Ah é daquela igreja Mas será que ele fica ligado direto Ah pessoal Pra quem perdeu também galera A gente tá no mapa Fire Melópolis Ele foi liberado aí pelo Luan Sleuds Ou Steus Nem me perdoe se eu não falar o nome certo Mas foi liberado esse mapa ontem pra vocês Então fica de olho aí mano E vai lá se você perdeu Pra baixar esse mapa Beleza O que que a gente vai fazer galera A gente vai acrescentar um pouco de dinheiro aqui Na verdade vamos acrescentar muito dinheiro E vamos comprar um campo desse aqui ó Pra gente poder testar esse implemento aqui né Porque eu tenho certeza que Se a gente for andar demais Aí vai complicar né galera Opa Desengatei sem querer Não tem problema Vamos fazer o seguinte Vamos contratar um empregado aqui Que o empregado vai retinho ó E galera Olha que top esse implemento aqui pessoal Bastante top Tem uma área bastante grande né galera Vamos tirar aqui o O reabastecimento de comprar Hum Seria fertilizante galera Não sei Adubo Vamos colocar tudo desligado aqui ó Aí a gente não teria nenhum erro né Tá agora tá gastando É galera É um implemento bem gastão tá Então você que vai usar esse mod aqui Eu recomendo vocês galera Tá usando aquele implemento que Que você controla a vazão de calcário Pra trás né galera Aí eu acho que ajudaria demais Esse campo aqui é um campo muito grande tá Então não vai dar pra gente fazer tanta coisa aqui Mais ou menos a gente vai tomar noção Mas vamos fazer o seguinte galera Vamos testar esse mod aqui no calcário Deixa eu voltar o negócio aqui Vamos testar ele no calcário Depois a gente vai testar ele com fertilizante Beleza E é isso aí galerinha Manos eu sei que tem uns colonão que chega bem cedo Então que seu dia seja especial e bom E abençoado por Deus tá Muito obrigado pela moral e pela presença aí de sempre Sempre vocês estão dando essa moral pra gente galera E isso é muito top velho Dou muito valor nisso E agradeço de coração por todo mundo Que cola aqui com a gente Beleza Vamos apertar um F11 aqui agora E vamos colocar fertilizante nele Pra ver o tanto que ele gasta galera O fertilizante ele é mais tranquilo tá pessoal Vocês podem ver que ele gasta bem mais devagar aqui Então a gente percebe que esse implemento aqui Ele é mais indicado pra colocar fertilizante nele galera Cara que top hein rapaziada Muito legal isso aqui velho Esse PCR é bom mano Olha lá galera o tanto que ele tá economizando ó Implemento especial de bom cara Muito top pra gente usar nas sériezinhas da gente aí velho Vamos tá dando uma baixada nele aqui Vamos fazer o seguinte Vamos tirar esse empregado aqui Vamos dar uma rézinha aqui Vamos ligar onde que a gente tava E vamos ver o que ele tem aqui de diferenciado galera Vamos ver se a gente consegue abaixar Mas eu acredito que o certo de trabalhar é alto Só pra gente ver a altura do chão ó Beleza vamos levantar Top demais galera Ele tem uma velocidade de 20km por hora cara Isso aqui é rede demais velho Você tá doido ou minha? Vamos tá dando a volta aqui Ah galera uma coisa que eu não testei É que se ele consegue colocar calcário né Vamos fazer o seguinte Vamos desvaziar ele aqui E vamos pegar o seguinte galera Vamos comprar um saco de fertilizante aqui ó Só pra gente ter uma noção se ele consegue descarregar por cima Você vê? Aonde a gente vai conseguir pegar isso aí galera Sacos grandes Tá fertilizante beleza Vamos comprar Vamos ativar o super força aqui né pessoal Só pra gente ter uma noção aqui Pra gente fazer uns testes né galera Isso aqui pode ficar sossegado que isso aqui eu não faço Ah galera na verdade tá lá na loja Ah vamos lá na loja tá pertinho Nem problema Vamos acelerar nosso macerizão aqui E vamos pra lá Pessoal vocês acham que compensa a gente trazer umas gameplays desse mapa aqui velho? Parece que o mapa tá muito top Tá animando hein galera Trazer umas playzinhas pra vocês aqui rapaz O que vocês acham mano? Tô bastante indeciso galera Mas qualquer coisa a gente vê aí depois tranquilo? Vamos dar uma voltinha aqui ó Vamos ver se a gente chega lá na sede E vamos ver se a gente consegue descarregar esse fertilizante de cima Eu não vou comprar nenhum trator pra gente testar E tá galera A gente vai testar aqui com super força mesmo Porque eu tô com bastante pressa E praticamente a gente já conheceu o mod beleza? É só pra gente ver se dá pra usar ele aqui ó Vamos voltar a câmera aqui É tomei muito alto aqui né Vamos pegar aqui Opa Eita parece que eu não tô conseguindo apertar aqui galera Deixa eu ver por que aqui Vamos tirar isso aqui Aí acredito que agora a gente deve conseguir pegar ó Beleza conseguimos? Ah descarrega sim galera Deixa eu ver se eu consigo erguer um pouquinho aqui A câmera só pra gente ter uma noção ó Opa ergue mais um pouquinho Olha lá galera ele descarrega sim Eu tô vendo que ele descarrega porque tá fazendo barulho ó Beleza galera é isso que eu queria saber então A gente viu que ele descarrega aqui Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido tá Os caras que assistiram até aqui Vão deixar a hashtag Vamos pensar uma hashtag legal Vamos ver o nome aqui galera A hashtag vai ser Vicon galera Tá escrito aqui ó Vicon Beleza? Só pra eu saber quem que é os caras raízes que assistiram até aqui Deu essa moral pra gente Manos Fiquem todo mundo com Deus Um bom começo de semana pra vocês Seja no trabalho Ou seja nos estudos tá E muito obrigado pela presença Falou mano Zé nóis E muito obrigado pela presença 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 E muito obrigado pela presença